Olá amigos, se você tá assistindo essa live agora, na verdade tá assistindo o replay, então eu vou falar sobre liderança, então preste atenção. Então é o seguinte, primeira coisa, o que é liderança? O que é liderança? Liderança é, primeira coisa, não é você que fala eu sou líder, tá bom? Não é você que fala isso, não é você que fala isso. Quem fala isso é o seu liderado, o seu liderado fala ele é o líder, entendeu? É o seu liderado que fala que você é o líder, não é você que fala eu sou o seu líder, não é isso, tá bom? Então a primeira coisa é, o seu liderado fala que você é o líder. Agora quando que ele fala que você é o líder? Em que situação que ele fala que você é o líder? Tava no 4G, beleza, agora vai. Então, quem fala que você é o líder é o teu liderado, tá bom? Essa é a primeira coisa. Você, líder, você tem que causar um determinado sentimento no seu liderado, anota isso, anota, você já sabe que aqui é pra anotar, né? Não é bate-papo, aqui é aula, então anota. Então, a primeira coisa, você tem que causar no seu liderado um determinado sentimento. E que sentimento é esse? Você tem que causar o seguinte sentimento. Eu, liderado, eu, colaborador, estando com esse cara que é o meu líder, que é o dono da empresa, Eu estarei daqui a um ano, numa posição muito melhor do que eu estaria sozinho ou em algum outro lugar que eu conheça, entendeu? Então, de novo, o que o liderado tem que sentir? Eu, liderado, estando aqui com esse dono de empresa, com esse líder, daqui a um ano, daqui a seis meses, Eu estarei numa posição melhor do que eu estando sozinho ou em outro lugar que eu conheça. Que ele conheça, porque existem outros lugares que ele vai estar numa situação melhor, lógico. Mas que ele conheça é o lugar que ele está, que é na sua empresa. Essa é a primeira coisa. Então, cara, anota isso, tá? Eu, liderado com esse líder, eu estarei daqui a um ano numa posição melhor do que se eu estivesse sozinho ou em outro lugar que eu conheça. Anota isso. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que ele fale o seguinte. Cara, então eu vou ficar aqui, porque se eu sair daqui, eu vou atrasar o meu desenvolvimento. Que desenvolvimento? Que desenvolvimento? O desenvolvimento como pessoa e como profissional. Tá? Pessoa e profissional. Nossa, mas é como profissional, né? Não, não. Como pessoa e como profissional. Isso é muito importante. Porque quando você tem essa percepção de que você é o responsável por aquela equipe e aquela equipe espera que você desenvolva como pessoa e como profissional, profissional, você passa a ser um líder que olha mais para as pessoas e não só para as posições, não só para os cargos, não só para os jobs inscriptions. Então, eu, liderado, eu estarei melhor daqui a um ano aqui com esse líder do que se eu estivesse sozinho ou em outro lugar que eu conheça. E aí você vai ter que se perguntar o seguinte. Como que eu, como que eu gero esse sentimento no meu liderado? Como que eu faço? Como que eu faço isso? Primeira coisa é, por isso que existe uma coisa que é crucial, que é essencial, que é você ter uma visão de negócios. Se você não tem uma visão, cara, anota isso, isso é muito importante. Se você não tem uma visão de negócios, a pessoa não sabe para onde aquele negócio vai. E se ela não sabe para onde aquele negócio vai, ela sente que aquele negócio vai ficar parado e se o negócio vai ficar parado, ela vai ficar parada também. Porque se a empresa cresce, o que acontece? Ela sente que ela cresce junto com o crescimento da empresa. Se ela não tem a percepção do crescimento da empresa, ela fala, cara, estou aqui nessa posição, não vou mudar de posição, talvez eu mude, mas a empresa não está crescendo, ela não está indo para nenhum lugar, ela está só se mantendo aqui, então, cara, eu não estou me desenvolvendo. Se eu não estou me desenvolvendo, eu vou para um outro lugar me desenvolver. E aí eu começo a procurar outro lugar para se desenvolver. Então, quando você tem essa percepção, você também, você entende o seguinte, eu tenho que crescer. Se você não crescer, a sua equipe vai embora. Se você não mostrar o crescimento, a sua equipe vai embora. Se você não falar de para onde vocês estão indo, a sua equipe vai embora, porque ela sente que a empresa estagnou, está parada no tempo. E se está parada no tempo, ela não cresce, e se a empresa não cresce, a pessoa não cresce junto. Porque quando a empresa cresce, todo mundo cresce junto. Ou sai, ou cresce, não tem outra opção. Entendeu isso? Então, você que lidera, 20, 30, 5, 1, uma pessoa que seja, o quanto, cara, guarda isso, guarda isso, isso é crucial. O quanto, o quanto que você fala para a sua equipe da visão. Onde vocês vão chegar. O quanto que você fala para a sua equipe da visão. Nós vamos para aquele lugar ali. Nós vamos para lá. E para ir para lá, nós vamos fazer isso, 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 isso. O tempo todo, todo dia, todo santo dia, todo santo dia, tirando sábado e domingo, obviamente, que aí eu não converso tanto com a minha equipe no sábado e domingo, apesar de conversar com algumas pessoas, eu não converso tanto. Todo santo dia, eu alinho a visão com a minha equipe, com o meu time. Todo santo dia, eu faço o alinhamento da visão. Qual é a visão da Webelieve? Primeiro, nós nos tornaremos, não somos ainda, nos tornaremos uma empresa relevante na economia do país, ajudando os donos de pequenos negócios a terem lucro, terem empresas que de fato crescem. E esses donos de pequenos negócios representam 30% do PIB do nosso país, 30%, 30%, 30%, 30%, cara, é muita coisa, num PIB de quase 2 trilhões de dólares, 30% de um PIB de quase 2 trilhões de dólares. São quase 600 bilhões de dólares, 600 bilhões. É muito dinheiro, é absurdo. O que dá, na verdade, com um dólar mais ou menos 5, 3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Se a gente for falar da Apple, que é a empresa que chegou a 2 trilhões de dólares de valor, se a gente fizer paridade de moeda, dólar, real, poder de compra, a gente tem uma Apple e meia. No Brasil inteiro tem uma em real para dólar, tá? Se for só em dólar, aí a gente tem uma Apple, ok? A gente tem uma Apple. Não, Apple e meia não, desculpa. Três Apples, né? Três Apples. E se a gente tiver em dólar, dólar para dólar, aí a gente tem o nosso PIB. Cara, isso é vergonhoso, hein? É isso que eu quero mudar, entendeu? É isso que eu quero mudar. O nosso PIB de um país de 210 milhões de pessoas é aproximadamente o valor de mercado da Apple. De uma empresa, uma empresa norte-americana, uma, uma única, eu nem tô falando de Amazon, Google, Microsoft, não tô falando disso, tô falando só da Apple. O nosso PIB, o PIB, o nosso país inteiro, o PIB inteiro, agora diminuiu, né? Porque o dólar tá subindo. Deixa eu ver quanto que tá o PIB agora atualizado aqui. Eu sei que é quase 2 trilhões, mas vamos ver aqui, vamos botar aqui, PIB, Brasil, e agora com, vai ter 1.869, tá? É, na verdade a gente tá com um PIB menor do que a Apple. Isso, 1.1,87 trilhões de dólares, tá? 1.87 trilhões de dólares, que é o PIB do país. Ele deu uma corrigida pra baixo ali. E da Itália é 2 trilhões. Crescente, né? Da Itália é 2 trilhões. E a Apple tem um valor de mercado de 2 trilhões. É isso que eu quero mudar. Eu quero fazer com que o nosso PIB suba. Porque quanto maiores ficam os pequenos negócios, que podem não ser tão pequenos assim daqui a pouco, maior é a representação desses negócios no PIB do país e maior é o PIB do país. E aí se você tem um PIB maior, obviamente, principalmente nos pequenos negócios, não pelas grandes empresas, petróleo, etc. Não, porque isso aí concentra nas mãos de poucos. Eu tô falando de pequenos negócios que empregam a massa. A massa, a massa, a massa de emprego de um pequeno negócio, se eu não me engano, é de 50%. Deixa eu ver aqui. Massa, emprego, pequenos negócios. Vamos ver, acho que é 50%. Os pequenos negócios respondem por 52% dos empregos de carteira assinada. Isso mesmo, 52%. 52%. A gente tem que levar isso pra... A gente tem que pegar esses 30% e tem que aumentar isso. Então daí a gente aumenta o nosso PIB também, aumenta, melhora a nossa economia. E com isso a gente consegue ter uma nação mais desenvolvida porque tem mais emprego. Emprego é uma das melhores invenções do mundo. O emprego, a capacidade de uma pessoa trocar o tempo dela por dinheiro para melhorar a própria qualidade de vida. Então, essa é a nossa visão. É isso que é a visão. Então, eu alinho a visão o tempo todo. O tempo todo eu fico alinhando a visão. O meu time, os WeBelievers... Aliás, uma outra coisa importante pra tua liderança, tá? Chame o teu time por um nome. Traga pro nível da identidade. Lá na WeBelieve, as pessoas falam... Eu sou um WeBeliever. Eu sou um WeBeliever. Uma coisa que a gente fala também lá... É o seguinte... Qual é a... Qual é o nosso objetivo? Identificar os WeBelievers pelo mundo e trazê-los de volta pra nave mãe. Nosso objetivo, o objetivo de cada WeBeliever é identificar os WeBelievers pelo mundo e trazê-los de volta pra nave mãe. Esse é o nosso objetivo. Então, quando você tem um time, não chama esse time de colaboradores. Ah, os meus funcionários. O funcionário é pior ainda. Nossa, é antigo. A pessoa que funciona, né? Não é legal isso. Colaborador, ok. Tá um pouquinho mais próximo. Mas, tira esse nome e coloca um outro nome. Coloca assim. Aqui são os WeBelievers. Na minha empresa, nos WeBelievers. Minha empresa chama WeBelieve. Então, o meu time são os WeBelievers. Eu sou um WeBeliever. E... Então, com isso daí... Infelizmente, não existe incentivo pra crescimento do país. É verdade, mas e daí? Essa é a realidade, meu amigo. Ou minha amiga, né? Essa é a realidade. Lidemos com ela. Vamos fazer o melhor com a realidade, dependendo de quão ruim ela é. Porque ela é ruim pra todo mundo. Não é ruim só pra você. É ruim pra todo mundo. Então, cria uma identidade pra tua equipe. Cria uma identidade. Cria um nome, tá? Cria um nome pra tua equipe. Então, essa é a primeira coisa. A segunda... Existe o nosso incentivo. Exatamente. Aqui nós estamos nos incentivando mutuamente. Então, essa é a primeira coisa, tá? Primeira coisa. Quem... Quem... É... Quem... Quem fala que você é um líder é a tua equipe, não você. Isso é importante, tá? Aquela frase que eu falei. Eu, aqui, daqui a um ano eu estarei melhor do que eu sozinho ou em qualquer outro lugar que eu conheça. Tanto pessoalmente como profissionalmente. Então... E aí você... Você cunha um nome. A sua equipe tem um nome. Os Weebelievers. Uma outra coisa importante. É... Você vai desenvolver... No teu exercício da liderança, existem algumas coisas que você tem que fazer. Do tipo... Não é opcional. É obrigatório. Você tem que fazer isso. Algumas coisas importantes. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você tem uma equipe... Aliás, uma outra coisa interessante é... Muito dono de negócio não se considera um líder. Falam que... Ah, eu não sou um líder. Eu sou um dono de negócio e eu tenho quatro funcionários. Então, eu não sou um líder. Tudo bem. Talvez você não seja mesmo. Não na acepção da palavra, que é você ter pessoas que seguem você. Talvez você tenha pessoas que trabalham para você. Quando o ideal seria, no mínimo, pessoas que trabalham com você. E... Então, essa é a primeira coisa. Agora... Quando você... Quando você... Quando você entende que você tem que melhorar o seu papel como líder... Você tem que entender, primeiro, o que é a liderança. O que é você ter um grupo de pessoas que, de fato, está colado com você. Fechada contigo. A tua equipe está fechada contigo. Do tipo... Cara... Se der certo, se der errado, a gente vai estar aqui. O que que faz isso acontecer, né? O que que... O que que cria esse amálgama? O que que cria essa cola? Que faz com que a tua equipe fale... Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos junto, vamos pra cima, vamos junto, mas vai ser difícil, tamo contigo. O que que faz isso? Eu gosto muito, eu gosto muito dos filmes que mostram o exercício da liderança. Por exemplo, 300, adoro aquele filme, porque aquele filme mostra o exercício da liderança do Leônidas, né? Foi o Leônidas, né? Aquele filme mostra o exercício da liderança... Ali, né, cara? Tem um outro filme... Cara, tem vários filmes. Filmes que... Filmes que as pessoas realmente... Elas... Elas olham e falam... Esse cara, cara, esse cara, a gente vai... A gente vai crescer juntos, vamos lá, vamos junto. Não é assim, ah, se o desemprego tá legal, ah, mas tem um outro ali melhor e tal. Tem uma coisa a mais, tem algo que vai além do salário que você paga. Vai além. Vai da tua relação com o teu time. Vai da tua entrega pro teu time. Vai do quanto você tá realmente preocupado em desenvolver o seu time. Eu vou te falar por que que isso é tão importante. Porque você não vai construir uma empresa grande ou grandiosa. Não precisa ser grande, tá? Não precisa ser grande. Grande, não precisa ser grande. Não, não é grande. Grandiosa. Ela pode ser pequena, mas ela é grandiosa. Ela tem algo que tem um amálgama. E tem uma coisa que todo mundo olha e fala, cara, eu adoraria trabalhar naquela empresa. Pode ser uma empresa pequena, não precisa ser grande, mas ela é grandiosa. Ela tem grandiosidade dentro dela. Tem um quesito ali que é o seguinte. Você não vai construir uma empresa grandiosa se você não tiver pessoas pra isso. Porque você não... Você... Olha só. A Bruna tá falando um negócio aqui. Eu vou ler o que a Bruna tá falando. Olha só. Tenho duas pessoas que trabalham na minha empresa. Sou pequena ainda, mas eles só querem o bem. Vem a nós, né? Querem tudo para eles. Somente benefícios, mas não agregam tanto, sabe? Bruna, vamos fazer um exercício de consciência aqui. Vamos fazer um exercício de consciência aqui. Será, será que essas pessoas, essas duas pessoas, será que o problema disso que você falou está com elas? Ou será que o problema está com você? É importante fazer esse exercício, tá? É importante. Será que o problema tá com elas? Ou será que o problema tá com você? Então, você vai falar assim, ah, como assim, Conrado? Eu tô lá trabalhando e tal. Primeira coisa. Será que você contratou as pessoas certas? Porque talvez você tenha contratado as pessoas erradas. E aí não vai dar certo nunca. O exercício da liderança começa na... Primeiro, quem que eu quero ser? Essa empresa vai ser o quê? E depois, quem que eu preciso pra que essa empresa seja aquilo que ela vai ser? E depois, quem são essas pessoas? E não... Cara, eu preciso contratar alguém. Pô, você, vem cá. Você, você também. Não, peraí. Não é assim que funciona. A tua equipe, a tua liderança, ela... A tua liderança tem muitas dívidas. Tudo bem. Bom, eu acho que... Eu acho que... Há dúvidas. Ah, ok. Dúvidas, tudo bem. Também, tem muita gente que eu ia falar que uma... Talvez aí uns, sei lá, uns 80% dos donos, porque os negócios estão com dívidas nesse momento. Normal, é normal. Você tá... Você tá no contexto. Você tá no contexto. Se você não tá com dívidas, cara, excelente. Você tá fora da curva. A maior parte tá com dívidas. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema ter dívidas. Mas é dúvidas, tá bom? Dúvidas. Dúvidas, ok. Então, vamos lá. Eu tô aqui elucidando algumas coisas. Para pra pensar o seguinte. Que a liderança, o exercício de uma boa liderança, começa no recrutamento e seleção, né? Começa na contratação das pessoas que vão trabalhar contigo. Porque como que você contrata? Se você contrata de maneira aleatória, se você não olha e fala realmente, cara, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Talvez, você contrate as pessoas erradas. Talvez sejam as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a tua visão. Mas se você não tiver uma visão, como que você vai contratar as pessoas? A Cássia falou. Eu tenho dívidas e dúvidas. Eu tenho as duas coisas. Tudo bem. Você tá no contexto. Você tá no contexto. O Brasil inteiro tá assim. O mundo inteiro tá assim. A gente tá numa época de quarentena. Um regime de exceção. Então, fica tranquila. Fica tranquila. Não é nenhum demérito isso, tá? Demérito é você desistir. Aí sim. Não é nenhum demérito. Então, pensa o seguinte. Quando você contrarrotar-te deandela. Prazer enorme ter você aqui. Prazer enorme. Então, olha só. A Helena falou o seguinte. Não sinto nenhum tesão de ficar com nenhum deles, sabe? Legal. Então, por que que você fica? Por que que você manda eles embora? Pensa o seguinte, cara. Não tá funcionando. Eu vou liberar você pra você ser feliz em outro lugar. Porque se você não tem tesão. Você não tem vontade de trabalhar com nenhum deles. Existe uma chance muito grande deles também não terem nenhuma vontade de trabalhar com você. Então, são duas pessoas que não tem vontade de ficar uma com a outra. Que elas estão juntas. Não faz sentido isso. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, libera. Libera a pessoa. Chega, cara. Eu vou liberar você pra você ser feliz em outros lugares. Existem tantos lugares legais aí pra você ser feliz. E aí eu fico aqui. Você vai embora. Eu vou contratar outra pessoa. Manda embora. Manda embora. Manda embora. Então, vamos lá. Quando você contrata uma pessoa, você tem que contratar pela tua visão que tem a ver com aquilo que você acredita que vai criar a sua cultura. Nossa, como assim cultura? Começa com a tua visão, cara. O que você acredita? O que a minha empresa chama We Believe? We Believe. Nós acreditamos. Porque todo ser humano, ele é definido pelas crenças dele. Entendeu? Ele é definido pelas crenças dele. Se você acredita que o mundo é bom, você vai agir de um jeito. Se você acredita que o mundo é cruel, você vai agir de outro. Se você acredita que você é uma pessoa forte, você vai agir de um jeito. Se você acredita que você é uma pessoa fraca, você vai agir de outro. Se você acredita que você é um bom líder, você vai se dedicar a ser um bom líder. se você acredita que isso é bobagem, você nem vai tentar então a tua crença define o teu comportamento e define a empresa que você vai montar, isso é muito importante, a tua crença define a empresa que você vai montar se você acredita que o mundo é cruel, que o mundo ele só quer te passar a perna, que as pessoas não prestam cara, você vai montar uma empresa de acordo com essa crença, entendeu? de acordo com essa crença olha que legal Conrado, meu filho de 5 anos está aqui te ouvindo comigo, mandando um monte de corações pra você manda um beijo pro Calanzinho Calanzinho, um beijo isso aí começando cedo isso aí clarindo informática, começando cedo muito bom, excelente pensa o seguinte a tua crença, aquilo que você acredita no mundo, você acredita que o mundo é aquilo que você é vai formar a empresa que você tem e isso vai formar a cultura da sua empresa entendeu? então você tem crenças na sua mente você acredita em algumas coisas ou você acredita que o mundo é de determinado jeito quer ver? vamos fazer um exercício pra você entender como que isso é importante porque na tua empresa isso vai influenciar diretamente o seu resultado então vamos lá se eu falo o seguinte defina 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 o mundo em uma palavra ou em algumas palavras vai em duas, três, quatro palavras tá? então defina o mundo o que você acha que é o mundo? ou seja o externo a você o que você acha que é o mundo? o que você acha que é o mundo? pra mim eu vou falar pra mim pra mim o mundo é uma infinidade de oportunidades o mundo é oportunidade cara tem muitas nossa eu nem consigo lidar com a quantidade de oportunidades que existe então vamos ver pra que o que é o mundo pra você? não precisa ser só palavra bonita não tá? tem gente que fala cara o mundo é desgraça beleza é isso aí pode escrever tá? então o mundo é cheio de oportunidades o mundo é uma escola vamos ver o que mais? o que é o mundo? o que é o mundo? o que é o mundo? o mundo é uma escola legal vamos ver o que mais? o que mais? abundância e oportunidades a gente tá numa live de empreendedores né? a gente tá numa live de possibilidades geralmente é em meio a empreendedores o mundo é um mar de oportunidades é um desafio já apareceu uma coisa diferente aqui o mundo é um desafio é uma caixa surpresa interessante é uma caixa surpresa infinitas possibilidades abundância um movimento o mundo é um movimento o mundo é um presente o mundo é aprendizado infinitas possibilidades o mundo é uma selva Marcos o mundo é uma selva olha só então começou a aparecer uma coisa diferente aqui interconexão possibilidades o mundo é conforme o desenho quer dizer o mundo é aquilo que eu faço com o mundo é uma outra visão de mundo o mundo é um ambiente de negócio o mundo é tudo eu preciso conhecê-lo mais diversidade e desafios o mundo é uma receita o mundo é aquilo que você cria e crê o mundo é matar um leão por dia isso é uma crença o mundo é matar um leão por dia o mundo é grande o mundo é um jogo o mundo é um jogo o mundo é um jogo é uma outra crença aqui altos e baixos o mundo é altos e baixos uma hora você tá em cima outra hora você tá embaixo legal por que que eu fiz esse exercício aqui? pra você entender pra você entender que a tua visão de mundo não é a única visão de mundo que existe cada um tem uma visão de mundo diferente cada um acha que o mundo é uma coisa a questão é que quando você acha o mundo é uma guerra uma ilusão o mundo é uma ilusão o mundo são relacionamentos quando você acha que o mundo é uma determinada coisa você age de acordo com a sua crença se o mundo é uma guerra o que que você vai fazer? se proteger se o mundo é um mar de possibilidades e oportunidades o que que você vai fazer? você vai se expor porque você quer descobrir as oportunidades se o mundo é uma escola você vai prestar atenção pra você aprender então o que acontece? cada crença define um comportamento diferente só que o teu comportamento tem a ver com a sua liderança porque são as ações que você vai exercer dentro da sua empresa são as suas ações a liderança não é exercida calada sem falar nada quieto, escondido a liderança é exercida pelas suas ações por aquilo que você faz aquilo que você fala aquilo que você manda as outras pessoas fazer aquilo que você escuta as outras pessoas falarem então a liderança é movimento pra mim, a minha crença a liderança é movimento a liderança é ação agora, se você o teu movimento que é o teu comportamento ele se define por aquilo que você acredita que é o certo a ser feito naquele momento ou seja, a tua crença a tua crença define a tua liderança o teu comportamento e isso define a cultura do seu negócio o que é a cultura? existe uma frase pra cultura do negócio que é aquilo que acontece no negócio quando o dono não está lá isso é a cultura do negócio o que que acontece é a presença do dono sem o dono que muita gente fala cara, a cultura é a presença do dono sem o dono o que que acontece quando você não está na empresa? você não sabe porque você é um elemento de de modificação você é um elemento de transformação você é um empreendedor quando você chega você modifica agora quando você modifica o que acontece? quando você chega num lugar você modifica o lugar inclusive quando você chega numa empresa você modifica você chega na sua empresa na sua sala você modifica o que está acontecendo ou o que estava acontecendo na sala então você nunca tem a visão real do que realmente acontece no negócio porque quando você chega muda a tua a cultura do teu negócio aquilo que acontece dentro do negócio a maneira como o negócio funciona os códigos ocultos os códigos tácitos que as pessoas não exprimem mas é assim que funciona é a tua cultura só que isso tem a ver com primeiro as pessoas que você contrata porque as pessoas trazem as suas experiências as suas crenças também isso tem a ver com aquilo que você acha que é o certo ou seja as pessoas que você acha que são as certas a serem contratadas entendeu? então você fala o seguinte ah eu acredito que eu tenho que contratar pessoas que são empreendedoras beleza isso vai acontecer isso vai fazer com que a sua cultura seja uma eu acredito que eu tenho que contratar pessoas que sejam tímidas isso vai fazer com que a sua cultura seja outra não tem a ver com só aquilo que a empresa que você monta tem a ver com as pessoas que estão dentro da empresa que você monta e você que escolhe essas pessoas você vê a importância da escolha do time é muito importante se pergunta o seguinte se pergunta o seguinte pega uma lista de todo o teu time pessoa 1 pessoa 2 pessoa 3 pessoa 4 pessoa 5 pessoa 6 pega uma lista com os nomes e faça a seguinte pergunta se essa pessoa aqui a pessoa 1 se ela viesse pedir emprego digamos que ela não estivesse trabalhando aqui mas eu conheço ela como eu conheço hoje e aí ela vem pedir emprego pra mim eu contrataria essa pessoa? essa é a primeira coisa eu contrataria essa pessoa? se ela viesse aqui eu contrataria? essa pessoa 2 aqui se ela não se ela não trabalhasse aqui conhecendo o que eu conheço dela eu contrataria essa pessoa? eu procuraria mais um pouco contrataria uma outra pessoa se você chegar à conclusão que uma boa parte do teu time você não contrataria cara tem alguma coisa errada porque você fala essa aqui eu não contrataria não de jeito nenhum essa aqui não essa aqui eu não contrataria não essa aqui pelo amor de Deus nunca contrataria de novo essa pessoa não sei o que ela está fazendo aqui cara você começa a ver os nomes você fala o seguinte cara eu não contrataria ninguém a minha empresa está completamente desalinhada com aquilo que eu penso que deveria ser por quê? porque eu não contrataria ninguém que trabalha pra mim meu Deus então se você não contrataria de novo uma determinada pessoa a minha pergunta é que diabos que essa pessoa está fazendo na sua empresa o que? me fala o que que ela está fazendo na sua empresa o que? por que que você está mantendo ela? você está mantendo ela por pena está mantendo ela porque você não tem dinheiro pra pagar a rescisão está mantendo ela tem que ter um motivo tem que ter um motivo então isso daí é que faz com que você já entenda que você está com o time errado e se você está com o time errado pra aquilo que você quer chegar você não vai chegar lá a grande questão é onde você quer chegar e aí vem a questão da visão a visão define muito a liderança que você vai ter porque você vai liderar pessoas pra ir pra um determinado lugar e tem que ser as pessoas certas pra chegar até lá porque você não chega sozinho você tem que chegar com as pessoas então a primeira coisa é tem aqui não tem outra pra ficar no lugar procura procura uma outra pessoa pra ficar no lugar pena você deveria ter pena dela ficar com você porque você está fazendo com que ela não cresça como ser humano entendeu? você está fazendo com que ela não cresça ah, eu estou aqui por causa de pena coitada dessa menina tá, você está impedindo que ela cresça isso não é exercer liderança porque exercer liderança é justamente o contrário não tem como demitir meu irmão e tia e sócios nunca contrate alguém que você não pode demitir eu não tenho sócio nunca contrate alguém que você não pode demitir quando eu contrate o meu irmão não tenho como mandar ele embora nunca contrate alguém que você não pode demitir e aí você tem que ter uma conversa poderosa conversa poderosa significa senta com seu irmão e fala o seguinte cara não está funcionando tem que funcionar não está funcionando não está funcionando o que a gente vai fazer para funcionar? tem que ter uma conversa poderosa ou então se demite exatamente tem uma eu recebi uma mensagem do vídeo no instagram falando o seguinte Conrado o meu sócio que é o meu marido e é uma situação muito comum as empresas são familiares cara a gente não consegue se entender e como que eu faço ele não quer vender a parte dele ué aí eu falei para ela vende a tua parte então dá a tua parte quanto que custa quanto que custa todo santo dia você está em um lugar ou com um sócio que você não quer estar quanto que tem te custado isso que inferno de vida pensa o seguinte pensa assim chegou um veredicto para você cara daqui a um ano você vai morrer você tem uma doença e vai durar um ano você vai morrer então não tem jeito não tem como te salvar então aproveita porque você tem um ano acabou acabou é a sua vida você continuaria de sócio dessa empresa dessa pessoa de repente você daria a empresa cara toma aqui eu quero viver não interessa o dinheiro que eu coloquei esquece acabou tá aqui toma fica com ela eu vou fazer uma outra coisa que me realize você já sabe montar empresa é só montar outra então toma muito cuidado para você não desperdiçar a tua vida o teu tempo é a tua vida fazendo aquilo que não faz parte daquilo que você de fato acredita vivendo a vida de outra pessoa acho que foi o Steve Jobs que falou isso é um desserviço a humanidade você viver a vida de outra pessoa você continuar com pessoas que você abrir mão começar do zero depende quanto te custa estar no lugar que você está é isso aí difícil abrir mão né Conrado mas eu construí isso com o meu sangue ué tudo bem isso acontece às vezes não dá certo tá tudo bem não mas eu não vou sair ele vai ter que pagar a minha parte tudo bem o quanto que isso vai te custar será que o dinheiro paga isso talvez não pague talvez você passe os próximos 10 anos tentando resolver isso custe 10 anos da sua vida depois você até receba mas ficou caro demais não é verdade? cara talvez tenha ficado muito caro e aí? o que que vale mais? tempo ou dinheiro? eu já eu já praticamente dei uma empresa vendi pelo preço que o cara quis pagar eu falei assim cara eu tenho isso então eu vou pagar em 4 anos ótimo perfeito tá ótimo pra mim tá ótimo eu dei a empresa eu dei que foi a minha agência eu não queria mais eu não queria eu ia dar eu tinha uma sócia na época ela falou não pelo amor de Deus como assim dá? vamos vender esse negócio pelo menos tentar vender então vamos tentar vender e a gente vendeu foi relativamente rápido mas o cara mas o cara falou cara eu posso pagar 3 mil eu vendi por 270 mil isso lá em 2011 vendi por 270 mil é com rádio eu posso pagar 3 mil por mês no primeiro ano 5 mil por mês no segundo ano olha o tempo que isso vai levar 7 mil por mês no terceiro ano eu acho que tinha mais um tanto ainda eu falei tá ótimo nossa tá maravilhoso vamos assinar um contrato toma a chave não tá comigo agora tá contigo eu cresci muito mais depois disso mas muito mais 270 mil 270 mil mas eu cresci muito mais eu teria dado a empresa eu teria entregado a chave falou ó top isso aqui ó top tá aqui ó tá aqui a chave top fica contigo tá contigo não tá comigo pronto acabou eu teria dado a empresa por quê? porque eu sabia que quando eu tirasse aquela âncora que tava no meu pé eu ia voar e foi o que aconteceu foi exatamente o que aconteceu então toma cuidado cara toma muito cuidado toma muito cuidado de você não valorizar demais mais que a sua vida e o seu tempo coisas que não são valorizáveis vamos voltar a falar da equipe é primeiro primeiro ponto é você saber contratar como é que você sabe contratar? sabendo onde você vai chegar tá a Sônia falou eu já entreguei as chaves e comemorei é isso nossa cara quer ver? vou contar uma história pra você só pra gente finalizar esse ponto é contar uma história vou fazer uma alegoria aqui imagina que você tá numa floresta já tá na floresta você tá na floresta você tá andando na floresta andando na floresta andando na floresta tem que sair da floresta você tá andando na floresta e você se depara com um rio um rio largo caudaloso águas águas turbulentas você olha e fala não vai dar pra atravessar nadando não tem como vou ter que fazer uma jangada aí você volta pra floresta começa a cortar galho começa a cortar cipó começa a cortar é é o cara você faz uma jangada você junta você amarra você faz uma jangada aí você pega aquela jangada você empurra a jangada até o rio põe em cima da jangada difícil de se equilibrar você vai lá e vai remando e aquela jangada balançando e uma dada hora você chega lá do outro lado da margem do rio foi difícil mas você chegou aquela jangada foi muito útil você puxa a jangada pra terra e agora é de novo floresta floresta muita floresta você olha e fala nossa conseguimos eu e a jangada conseguimos passar pelo rio bom agora eu vou seguir só que aí você olha pra jangada você fala assim cara essa jangada ela ela me ajudou tanto né ela foi tão útil eu não posso abandonar ela me custou uma semana de trabalho eu fiquei trabalhando trabalhando a jangada não posso abandonar essa jangada aqui vou levar a jangada comigo isso vou levar boa lógico pega a jangada amarra a jangada no ombro e vai levando a jangada no meio da floresta carregando uma jangada pensa comigo quantas jangadas que você está carregando na sua vida quantas jangadas deve ter um monte de gente carregando jangada por aí fala aí fala aí eu já estou carregando minha jangada estou carregando as duas jangadas tem jangada estou distribuindo jangada inclusive quem quiser uma jangada pode pegar porque eu estou distribuindo jangada fala aí quem que está carregando jangada no meio da floresta tem um monte de gente um monte já tem um irmãozinho assim eu, Conrado aqui jangadeiro mor aqui tem um monte de gente sempre tem sempre tem quando eu conto isso tem gente que fala meu Deus do céu para tudo vou até desligar vou fazer uma lista das jangadas que eu estou carregando isso serve para relacionamento isso serve para colaborador isso serve para produto para serviço para empresa serve para muita coisa tem jangada de tudo quanto é jeito tem jangada de tudo quanto é jeito agora quanto mais você está preso nas suas jangadas mais quanto mais quanto mais jangada você carrega mais preso você está porque você não está livre você não está solto você não está você não está cara livre para correr você não consegue correr você não consegue voar você está amarrado num monte de jangada você está ali tem jangada amarrada no braço tem jangada amarrada na perna você não consegue se movimentar você está preso, você tem que completar o processo a gente fala não de completar você tem que completar o que é completar o processo? o processo está incompleto ele está aberto, você tem que completar, quando você completa o processo, você fecha o ciclo, fechou o ciclo você está livre você está livre, entendeu? isso serve muito para colaborador tem colaborador na tua empresa que é a jangada, que não deveria estar lá que já deveria estar fora já deveria estar sendo feliz em outro lugar você está você está prendendo ele cliente também, cliente é jangada tem cliente que é jangada está ali amarrado está amarrado você não consegue você tenta escorrer mas tem uma jangada amarrada em você e sabe qual é o grande problema? tanto colaborador quanto cliente etc, de jangadas amarradas em você é que aquilo drena a tua energia drena tempo drena vida pensa o seguinte tudo que você tem tudo que você tem exige um pensamento sobre aquilo então, por exemplo eu tenho uma caneta eu tenho que pensar nessa caneta por quê? porque eu tenho que cuidar dela eu tenho que ver se ela está com bateria ou se não está eu tenho que ver eu tenho que guardar o bico dela se eu perder aqui eu tenho que guardar então está na gaveta aqui então tudo que você tem drena pensamento seu eu tenho aqui sei lá, água perca a garrafa de água sempre perca a garrafa de água sempre perca a garrafa de água agora eu aprendi bebo mais água então eu tenho duas garrafas de água eu tenho que cuidar dessa garrafa eu tenho que ir lá embaixo lá na cozinha pego a garrafa prago no escritório deixo a garrafa aqui lembro de pegar a garrafa pego a garrafa bebo a garrafa então tudo a roupa tem essa camisa aqui essa camisa é minha então o que eu tenho que fazer eu tenho que cuidar dela eu tenho que botar pra lavar eu tenho que colocar ela eu tenho que pegar ela da gaveta eu tenho eu não posso deixar ela rasgar não posso jogar ela no chão eu tenho que pensar sobre a camisa só que a camiseta a água a caneta tudo bem são coisas simples mas e as questões as jangadas que você carrega essas jangadas drenam o pensamento seu porque elas ocupam uma parte da sua mente elas ocupam uma parte do seu do seu pensamento então se você tem lá um conjunto de coisas que você tem que pensar tem coisas que ficam drenando o seu pensamento é como se você tivesse aqui na sua mente várias torneiras abertas esvaziando energia porque você está drenando o pensamento energia e vida porque se você se você se você se dedica a pensar em alguma coisa você se dedica tempo a pensar naquela coisa nem que seja 10 segundos todo dia você dedica tempo a pensar naquilo se você dedica tempo você está dedicando vida porque vida é tempo o seu tempo percorre na sua vida a sua vida percorre no tempo tempo é vida então se você gasta tempo pensando em determinada coisa você está gastando vida pensando naquela coisa agora o que que vale a pena você pensar de fato a sua vida a sua vida o que vale a sua vida que pensamentos que valem a sua vida que pensamentos que valem a sua vida tem pensamento que não vale a sua vida mas Conrado como assim a minha vida eu gasto menos de uma hora por mês pensando nisso tudo bem é uma hora de vida você vai querer essa hora lá na frente você não vai ter cara ela não vai voltar de uma em uma hora quantas horas você já gastou de vida em cima de uma coisa que não vale a pena a tua vida então você fica com vários processos abertos na sua mente que você não completa que você não fecha e aí quando você não fecha aquele negócio drena a sua energia só que quando é uma, duas coisas tudo bem mesmo quando são mil coisas mil coisas que fica drenando a sua energia que fica drenando que vai que vai puxando que vai tirando a energia de você você não consegue ter um negócio que de fato você consiga ter clareza dele porque você tem um barulho mental tem uma coisa na sua mente que é uma cara é uma obra que tá na sua mente é uma construção de um prédio é batistaca que fica fazendo barulho por quê? porque tem um monte de coisa drenando sua energia e você não consegue com isso colocar tua energia naquilo que você acredita porque tem um monte de coisa que você não acredita ou nunca acreditou ou não acredita mais que tá drenando a sua energia tirando a energia vital o teu tempo de vida pra aquilo que realmente você acredita e gostaria de fazer e aí você fica o quê? triste porque você passa 80% em todo aquele lixo que você você mesmo colocou na sua vida ninguém colocou não você é o responsável ou por ter colocado por ter deixado entrar então você é o responsável você passa 80% no meio daquele lixo e os outros 20% sendo felizes que desgraça que desgraça 20% 20% do tempo talvez 10 talvez 5 20% do tempo corrado? eu faço aquilo que eu acredito que legal qual percentual? 5% do meu tempo eu faço o que eu acredito e o restante? só desgraça isso é um desserviço isso é um desserviço entendeu? isso é um desserviço desserviço simplesmente porque em algum momento você ou herdou aquela coisa alguém te passou você aceitou você não soube falar não você não soube ajustar aquela situação não soube completar aquele processo e aí ele entrou na sua vida e ele tá aí até hoje e vários outros estão também não é só um não tem um monte aí você não consegue ser um bom líder porque você tá tão dentro do seu barulho mental que você não consegue se dedicar a sua equipe você não consegue olhar pro teu time você não consegue desenvolver o teu time você não consegue treinar o teu time você não consegue ser íntegro com o seu time você é verdadeiro com o seu time e aí você não exerce liderança e a tua liderança fica péssima aí o teu time vai embora você não sabe porquê aí o teu time fica só querendo benefícios de você falar meus funcionários só querem saber deles só vem a nós o nosso reino nada será mesmo? será mesmo que é o teu time? ou será que é você? será que ninguém presta ou você tem um problema? né por que eu tô falando isso? porque na minha crença na minha crença liderança é muito mais do que fazer reunião de feedback acompanhar treinar acompanhar e delegar técnica isso é técnica quando você pega eu tenho livro de liderança aqui você pega livro de liderança é técnica tudo bem beleza é técnica tem técnica pra você ter liderança você exercer uma liderança mais eficiente você conseguir mais resultados tem técnica técnica de contratação técnica de você a ferramenta pra você fazer controle na reunião pra você resgatar o que você falou na reunião passada beleza eu tenho essas técnicas mas não é isso que define a liderança não é a técnica é o ser humano é quem você é é o exemplo a Keila tá falando aqui é o exemplo liderança é o exemplo exatamente é isso só que pra você dar o exemplo você primeiro tem que ser depois de você dar o exemplo porque se você não for você vai entregar o que? você não tem isso dentro de você porque você tem um monte de processos abertos você trata o teu time como se fossem as pessoas que estão ali porque você tá pagando que elas estão ali ah, tô pagando tô pagando mesmo eu tenho que fazer porque eu tô pagando cara se você pensa assim você vai pro buraco muito rápido as pessoas não aceitam mais isso não tem mais isso não é porque você tá pagando liderança é quando você mesmo quando você não está pagando as pessoas estão com você porque não é o dinheiro não tem a ver com o dinheiro tem a ver com o que o como você está desenvolvendo aquela pessoa da tua equipe pessoalmente e profissionalmente além do salário porque o salário não desenvolve ninguém salário não desenvolve a pessoa ah eu vou pagar aqui um salário de 10 mil reais você não vai desenvolver a pessoa com o salário o que ela vai fazer é pagar as contas dela ela tem um padrão de vida melhor aí ela pode fazer um curso ela pode ler um livro mas é ela não é você que tá desenvolvendo ela quando ela sente que você está de fato pré ocupado com ela que você está pensando nela você tá pensando cara como que eu vou fazer com essa pessoa aqui qual é o melhor qual é o melhor lugar dela no time aí sim você está exercendo a liderança porque você está se dedicando a desenvolver seu time cara isso é falado em tudo quanto é livro em tudo quanto é curso de liderança mas é muito difícil a pessoa entender vou explicar da maneira mais clara possível você não vai crescer se você não tiver um time ponto porque você é um só quando eu tenho medo de contratar então perde o medo descobre que é a origem desse negócio ou então contrata com medo mesmo porque você não vai crescer não adianta cara é impossível é impossível é impossível acabou assim não dá é impossível você entendeu é impossível é tipo é tipo eu sair voando aqui batendo os braços aqui e sair voando é impossível não tem como não existe isso você não vai crescer de verdade ter algo grandioso se você não tiver um time não dá não tem como impossível ponto acabou você vai chegar até um ponto você vai crescer até um ponto chegou dali você não vai crescer mais mas Conrado tem pessoas que são gigantescas e elas são sozinhas jogadores de futebol é mesmo ele não tem time não tem treinador não tem músicos é mesmo não tem uma pessoa que cuida da voz dele não tem o maestro não tem você tem certeza não dá não tem como você não vai crescer e quando não tem dinheiro para pagar funcionário faz o dinheiro faz o primeiro dinheiro para contratar o primeiro colaborador para que daí ele e você consigam fazer mais dinheiro para você contratar mais dois e aí esses quatro fazem dinheiro para contratar mais quatro e por aí vai é o início de todo o negócio lógico se você está no início do negócio você não vai ter dinheiro para contratar está tudo bem lógico o que eu estou falando não é você você cara se eu me contratar eu não vou crescer eu estou pequeno não você tem que crescer um pouquinho para contratar lógico está no início do negócio você tem que ter dinheiro para contratar isso aí não está em discussão a questão é o seguinte você não vai crescer de verdade se você não tiver um time não dá não tem como esquece não dá para crescer sozinho esquece não tem como você não é bom em tudo uma empresa depende de muitas habilidades para crescer não dá ponto não dá primeiro ponto segundo ponto segundo ponto então é o seguinte bom já que eu vou ter que contratar mesmo ok já que eu vou ter que contratar mesmo então eu vou contratar certo eu vou contratar a primeira pessoa para a primeira pessoa então eu vou contratar mais uma pessoa daí vem a questão da contratação se você não vai crescer de verdade construir uma coisa grandiosa sem um time você tem que saber como contratar e como reter essas pessoas como contratar as pessoas certas e reter as pessoas certas como que você acha as pessoas certas você tem que saber certo para que primeiro certo para que certo para que certo para essa empresa que eu quero ter então não é a empresa que eu tenho certo para chegar onde eu quero ter porque eu não estou contratando para a empresa que eu tenho eu estou contratando para a empresa que eu quero ter Porque essa contratação vai me ajudar Vai ajudar-nos a subir Para um outro nível Então você tem que saber qual é a empresa que você quer ter Legal? A empresa que você quer ter Não é a empresa que você tem hoje Guarda isso, a empresa que você quer ter Não é a empresa que você tem hoje Guarda isso, não é a empresa que você tem hoje A empresa que você quer ter não é a empresa que você tem hoje Se a empresa que você quer ter É exatamente igual, do mesmo tamanho Que os mesmos clientes, ganhando a mesma quantidade de dinheiro que você quer ter hoje, isso quer dizer que você não vai contratar gente boa porque os caras bons querem crescer só que você não quer crescer, você quer ficar exatamente do mesmo tamanho isso quer dizer que você não vai conseguir contratar gente boa vai ter gente que vai entrar, vai falar, cara, aqui não tem possibilidade de crescimento e ele vai embora, então você tem que crescer pra você contratar gente boa, tem uma entrevista que eu vi do Marcel Teles que é um dos três lá do Sonho Grande o Beto Cicupira o Marcel Teles e o Jorge Paulo Lema que, Ambev, Ambev, etc que ele falou o seguinte na época era Ambev não dá pra gente não crescer, é impossível a gente não crescer, sabe por quê? porque uma das coisas mais fortes que tem na Ambev é o plano de carreira um estagiário pode se tornar CEO, ele realmente pode ao longo do tempo, com muita competência e trabalho duro, em qualquer empresa deveria ser assim então, se o estagiário o trainee, se o trainee entra aqui na Ambev ele quer crescer ele sabe, cara, eu entrei pra crescer aqui eu não entrei pra ter um emprego que eu vou ficar no mesmo lugar eu entrei pra crescer, legal só que pra ele crescer o cara que tá acima dele tem que vagar aquela posição e subir porque aí ele sobe só que pra esse cara que subir o cara que tá acima dele tem que vagar a posição e subir aí esse cara sobe aí o trainee sobe só que pra esse cara subir etc só que aí chega lá em cima num cara que é o CEO se o CEO não subir o que acontece é que o VP não sobe aí o o o o se leve lá não sobe na verdade o se leve e o VP o VP o se leve não sobe aí o o VP não sobe aí o executivo não sobe aí o gerente não sobe aí o condenador não sobe o supervisor não sobe o analista não sobe o trainee não sobe ninguém sobe e aí o cara vai embora agora o CEO sobe pra onde né ele sobe pra onde ele já tá no no topo da cadeia da cadeia alimentar né pra onde que ele sobe ele não sobe dentro da empresa ele sobe pra uma outra empresa e aí ele vai tocar um outro negócio maior e daí ele vaga e aí todo mundo sobe só que então o tempo todo você tem que ter outros negócios outras posições outras unidades de negócio pra que essas pessoas subam e então não dá pra você não crescer você tem que crescer você tem que abrir mais posições e daí é isso que faz com que você tenha que lidar com cada vez mais pessoas porque daí você vai crescer só que quando você ir contratar freelancer serve? você pode contratar a gente contrata também mas você não vai crescer de verdade contratando sua freelancer tá? você não vai crescer de verdade por quê? porque o freelancer não tem compromisso com a sua empresa ele trabalha pra várias empresas compromisso vestir a camisa é o que faz a sua empresa crescer quando o teu time veste a camisa quando o teu time estampa no peito que trabalha na sua empresa aí sim você cresce porque o teu time tá fechado contigo ele tá lá falando cara eu trabalho eu sou um webeliever no meu time eu sou um webeliever tô fechado nessa empresa cara vamos lá vamos junto vamos crescer contratar freelancer você não vai crescer você vai resolver problemas pontuais e tá tudo bem é bom que você economiza mas você não vai crescer de verdade tá bom? quando você tem quando você tem o o time casado contigo e que todo mundo quer crescer e aí você começa a crescer por causa do time sabe o que acontece? você começa a desenvolver sua liderança se você não desenvolver você não vai ter time vai ter turnover e aí você nunca vai você nunca vai juntar pessoas então daí vem o principal o principal ponto do dono da empresa ser um líder porque você só cara pensa nisso você só consegue crescer você só consegue crescer se você tiver um time você é o dono da empresa se você só consegue crescer ter um time sendo dono da empresa você tem que se tornar um líder pra crescer senão você não cresce não tem como você não cresce e daí se você não é um líder e você não cresce cara ou você vai trocar acesso pra meia dúvida ficar patinando ou então você vai diminuir porque empresas ou crescem ou morrem e daí vem aquela questão de que qual é o papel do dono da empresa? treinar pessoas e mostrar a visão quando você mostra a visão você unifica pra onde que o time tá indo e aí você treina as pessoas pra que elas exerçam as atividades dela para chegarem na visão eu ainda tenho muito operacional eu ainda tô no operacional tá o meu operacional por exemplo é criar material de dados sou eu que crio ninguém mais cria eu que escrevo linha por linha letra por letra tá sou eu que escrevo agora um outro operacional meu é dar o treinamento eu é que vou lá pra frente e dou o treinamento isso é operacional eu dou o treinamento agora o restante das minhas tarefas na empresa é liderança gestão gestão então o que que você tem que fazer se você tem uma equipe pequena você tem uma empresa horizontalizada isso quer dizer que tem você e todo mundo então você tem que liderar todas aquelas pessoas que são pessoas do operacional primeira dica bota um gerente bota alguém pra gerir aquelas pessoas e você você lidera o gerente e o gerente lidera o time entendeu mas você inspira o time então vamos lá por exemplo eu antes eu antes eu não sou um cara exatamente tranquilo sereno delicado e suave não sou assim não sou eu lido bem com isso tá tudo bem não sou deixa eu botar os comentários aqui pra mim não sou um cara tranquilo sossegado que vive rindo não sou não sou às vezes eu dou esporro fico o pé da vida cara por que que isso aqui não aconteceu ainda não acredito às vezes eu eu fico com muita raiva de algumas coisas tá e é normal eu lido bem com isso tá tudo bem tá tudo bem agora antes eu fazia isso impactando diretamente a equipe cara imagina eu chegava pro estagiário e falava meu Deus que absurdo coitado o cara o cara é esmagado eu pareço calmo pois é eu distaço bem pra caramba o estagiário ele era esmagado ele chegava pra falar com ele ele era esmagado ele agava aquele cara ficava uma semana pensando se valia a pena ou não ficar lá então eu não faço mais isso eu aconselho que você também não faça você vai liderar uma equipe mais sênior que são os teus gestores tá se você tem uma empresa maior você já faz isso então você lidera os gestores os gestores lideram o time ok você lidera os gestores os gestores lideram o time e Conrado mas eu tenho lá cinco pessoas só três pessoas na minha equipe então você vai liderar o time não tem o que fazer mas você já pode pegar uma dessas pessoas qual é uma outra coisa importante qual é o papel do líder qual é o papel do líder o papel do líder é criar novos líderes tá o papel do líder é criar novos líderes porque se você não cria novos líderes o que acontece é que você fica com o que a gente chama de síndrome da bunda presa SBP sabe o que é SBP? você tá na cadeira você tá na cadeira você tá aqui né tá sentado na cadeira aqui e aí você quer sair da cadeira você quer sair você quer fazer uma outra coisa você quer abrir um outro negócio você quer abrir uma nova unidade de negócio com a sua empresa você não consegue sair daqui você leva a cadeira com você você não consegue sair da cadeira por quê? porque não tem ninguém pra sentar na cadeira se você sair da cadeira alguém tem que sentar nessa cadeira aqui pra liderar o teu time se você não tem ninguém pra sentar nessa cadeira você tá com SBP você tá com a síndrome da bunda presa você tá com a bunda presa na cadeira não dá pra você levantar porque não tem ninguém pra substituir você isso também acontece com os teus gestores os teus líderes os teus tenentes né? que a gente fala as pessoas que estão ali organizando a tropa por quê? porque se o teu líder não treina nenhum líder pra assumir a posição dele esse cara não cresce e se ele não cresce o que acontece? ele vai embora ele vai embora deixando a cadeira vazia ele vai embora ele fala cara, eu não tô crescendo aqui aí você fala mas meu amigo como que eu posso mudar você daí se não tem ninguém pra assumir o teu lugar você não treinou ele pra isso? como que você treina ele para o teu gestor né? como é que você treina o teu gestor pra que ele treine um líder que vai assumir a posição dele quando você treina ele pra assumir a sua posição aí ele aprende como é que faz ele entende como faz ah, e você vai treinar ele como? você vai treinar ele em que? em duas coisas visão estratégica e liderança isso você vai treinar o seu líder o teu gestor a ser líder porque ele não sabe ser líder muitas vezes a Fabiana que é do meu RH ela fala tem gente que dorme técnico acorda gerente esse cara é técnico o fato de você ter mudado uma a Palms House Imóveis falou eu treinei uma cobra acontece a questão é será que você contratou a pessoa certa? uma cobra não muda a natureza dela assim como um escorpião tem uma história contou uma história o escorpião chegou pra tartaruga e falou o seguinte tartaruga eu preciso atravessar o rio sempre tem um rio eu preciso atravessar o rio eu subo no seu casco e a gente atravessa aí a tartaruga falou você é louco? se você subir no meu casco você vai me picar os dois vão morrer no meio do rio aí o escorpião falou você tá louca? se eu te picar eu morro também aí a tartaruga falou tá bom então então vamos lá faz sentido se ele se picar ele morre o escorpião subiu no casco da tartaruga e a tartaruga foi atravessando o rio com o escorpião em cima no meio do rio o escorpião tava lá e pica a tartaruga aí a tartaruga olha pra ele e fala velho você é louco você me picou agora eu vou morrer e você vai morrer você é maluco? aí ele falou cara essa é a minha natureza eu sou um escorpião escorpião eles picam essa é a natureza dele é uma história velha é uma história boa eu gosto dela por quê? porque eu conheci a consapo eu também tenho a consapo também é verdade o escorpião e o sapo por que que por que que isso é importante? porque se você contrata se você contrata uma se você contrata uma sei lá uma cobra a natureza da cobra é te morder é a natureza dela ela nasceu pra isso então não contrate uma cobra é puto senão se você contrata uma cobra ela vai te morder e aí você vai se perguntar o seguinte mas como que eu descubro se é uma cobra ou não você tem que fazer assessment você tem que pesquisar junto as outras empresas que essa pessoa trabalhou é dá trabalho é isso mesmo dá trabalho agora é uma responsabilidade sua se você contratar a cobra a culpa de quem é da cobra não a cobra nasceu pra ser cobra a responsabilidade é sua de ter contratado uma cobra entendeu a cobra nasceu pra ser cobra ela não sabe ser uma outra coisa além de uma cobra entendeu como saber se ela é cobra recrutamento e seleção é H acesse conversas perguntas pesquisa com a pessoa com o contratante anterior faz perguntas faz perguntas contrata pelo caráter é isso daí contrata pelo caráter e mantém pela competência é isso aí contrata pelo caráter e mantém pela competência então e pelo caráter também obviamente né então quando você quando você pra você exercer a sua liderança você tem que contratar certo e pra você contratar certo você tem que ter a visão e pra você ter a visão você tem que enxergar no futuro guarda uma coisa aquilo que você vê eu falo muito isso alguém já deve ter me escutado falar isso aquilo que você vê do seu lado de fora ou seja a sua visão de fora é um resultado do seu passado não assim claro imagina o seguinte você fez várias coisas no passado pra chegar no resultado do presente fez várias coisas no passado pra chegar no presente agora o que você está fazendo no presente é pra chegar no futuro o futuro é a tua imaginação é a tua visão é aquilo que você imagina que o futuro vai ser e que você quer construir pra chegar lá então o teu passado construiu o teu presente no teu presente você constrói o seu futuro só que a tua visão de fora aquilo que você vê em volta de você é um resultado do que você fez no passado aquilo que você está fazendo no presente é uma ação em direção a sua visão de dentro que é a sua imaginação que é a sua visão que é o seu futuro tudo bem? legal agora pensa o seguinte quando você tem uma visão clara do seu futuro do futuro do negócio do futuro que vai ser pra equipe inteira você fala dessa visão você você exerce sua autoexpressão você manifesta a sua visão só que quando você manifesta a visão vai ter gente que vai se conectar com essa visão e que quer estar nessa visão e vai ter gente que não vai se conectar a essa visão simplesmente porque não faz parte da visão dela não faz parte do sonho dela então ela nem vai entrar na sua empresa então quando você conecta quando você manifesta através da sua comunicação das suas palavras da sua visão e você manifesta para pessoas que você está pensando em contratar vai ter gente que vai falar o seguinte nossa essa é a empresa que eu gostaria de trabalhar e vai ter gente que vai falar o seguinte que legal é isso aí vamos lá não tem gente que vai falar o seguinte cara é isso que eu sempre esperei na minha vida é esse cara que você quer se ele for bom caráter e tiver competência depois porque competência você você treina porque caráter não dá para treinar então você você tem que você tem que manifestar a visão para que você conecte a frequência a mesma frequência de outras pessoas que também tem essa visão ou que adotam essa visão para ela e com isso você contrata pessoas que você vai liderar mais facilmente porque elas querem chegar no mesmo lugar que você desde que você tenha manifestado a visão só que para você manifestar você primeiro tem que ter uma visão onde nós vamos chegar você quer ser o que? escreve para mim aqui escreve para mim o que você quer ser? você tem uma padaria cara eu quero ser a padaria que continua recebendo aquilo que a gente recebe hoje pelos próximos 10 anos é uma visão talvez não seja o sonho da tua equipe Conrado a minha visão é eu quero ter uma empresa que me dê dinheiro para eu viajar para a Europa duas vezes por ano é uma visão é legal para você mas eu não sei se isso vai conectar muito com outras pessoas que vão trabalhar com você eu quero ser próspera tá bom então a sua equipe essa é a tua visão então quer dizer que a tua equipe vai trabalhar para você ser próspera e a prosperidade deles? cadê? agora começou a ficar interessante qual é a tua visão? quero ser o melhor no que faço legal isso é bom para você mas é bom para a sua equipe? quero ser empreendedor de sucesso isso é excelente para você mas será que vai ter uma equipe para transformar você no empreendedor de sucesso? minha visão é quero ser uma profissional reconhecida pelo caderno qual era o meu serviço isso vai ser excelente para você será que a sua equipe compra essa visão? quero ser milionário ter empresa e ajudar pessoas será que isso daí vai ter gente querendo tornar você milionário? será? quero ensinar bateria pelo mundo ampliando a visão do mundo dos meus alunos será que vai ter gente topando fazer você ensinar bateria? quero dar mentoria para pequenos empresários legal mas é que vai ter tanta gente querendo trabalhar para que você dê mentoria? é isso mesmo? eu quero ser a maior plataforma de educação jurídica popular do Brasil legal tem gente que quer trabalhar na maior plataforma popular jurídica do Brasil? você entendeu isso? quero servir família de idosos com agilidade isso vai ser bom para os seus colaboradores ou só para você? você entendeu? cara a tua visão é o sonho que você tem para a sua empresa e esse sonho tem que ser um sonho compartilhado quando ele é um sonho compartilhado ele vira de fato uma visão da equipe inteira e não só sua porque você compartilha e todo mundo fala cara que legal eu quero ter também essa esse sonho eu quero participar desse sonho eu quero estar nesse sonho eu quero construir esse sonho entendeu? quando você acha esse ponto cara cara tua empresa vira uma outra empresa e você tem que realmente ficar ali maquinando para você entender onde que está esse sonho e onde que está essa visão porque daí vai ter gente falando o seguinte eu quero trabalhar nesse sonho eu quero participar desse 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 sonho dessa construção eu quero isso 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 é o meu sonho também aí você começa a exercer liderança antes disso você não consegue não consegue não dá é impossível porque você está fazendo com que a tua equipe construa o teu sonho não o sonho deles e aí eles vão construir o sonho deles fora da sua empresa só que se eles estão construindo o sonho deles fora da sua empresa eles estão pensando no sonho deles enquanto eles estão na sua empresa se o teu sonho não for o sonho deles você vai ter meia equipe talvez 30% de equipe talvez 10% de equipe mas quando você transforma o teu sonho no sonho da sua equipe todo mundo sonha junto o que acontece a cada minuto aquela pessoa está pensando no sonho dela que por acaso também é o seu sonho entendeu ela está dormindo e está sonhando com o sonho dela que é o seu sonho ela está no fim de semana no domingo assistindo um filme e está pensando em como aquele filme que ela está assistindo se conecta com o sonho dela que é o seu sonho então você passa a não ter só funcionários pessoas que funcionam você passa a ter sonhadores que sonham junto com você o mesmo sonho e aí cara a tua empresa fica gigante em muito pouco tempo simplesmente porque agora você não tem só 15% de equipe você tem 100% de equipe e quando você tem 100% de equipe você pode ter 4 pessoas 2 pessoas mas você tem aquelas pessoas integralmente no seu negócio você tem integridade no teu time o teu time é íntegro eles estão ali porque eles querem estar porque eles acreditam na tua visão e eles adotaram a tua visão pra eles e daí você constrói de fato o sonho grande nunca tive essa equipe de quem é a responsabilidade da equipe ou sua Luciano o que você tem que aprender ou fazer para ter essa equipe que sonho que você tem que sonhar para ter uma equipe que sonhe junto com você porque não é o sonho de ir para a Europa duas vezes por ano eu quero ser o maior isso eu quero ser o maior aquilo pô cara você vai ser o maior e a tua equipe e o teu time eles vão ser o que cara eles vão ser o que o que eles vão ser cara eles tem que estar junto nós seremos não é eu você eu serei que eu cara que eu o ego é seu inimigo lê esse livro que eu cara existe eu numa empresa não tem eu só tem nós não tem eu não é respeito de eu é respeito de nós é respeito de nós isso não é fácil tá eu eu fico trabalhando isso na minha mente o tempo todo sabe por quê porque eu sou uma pessoa pública eu sou o cara que vai lá pro palco que fico dando aula eu 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 cara é um trabalho insano aqui dentro é um trabalho insano pra que eu entenda que eu sou apenas uma parte do todo é um trabalho insano é um trabalho assim que eu fico ali domando meu ego não para o tempo todo cuidado pra que o teu ego não domine a tua empresa porque se o teu ego e eu já tive esse problema o meu ego já dominou a minha empresa e aí eu perdi a minha empresa porque o meu ego não é um bom gestor o meu ego é um péssimo gestor porque o meu ego não ele ele não ele não ele não ele não ele não considera o outro nenhum ego considera o outro o ego é feito pra alimentar a si próprio entendeu o ego é feito olha só que legal Jesus o maior líder porque que ele foi o maior líder porque ele fez pescadores grandes homens que serão lembrados por gerações gerações é isso desenvolver pessoas desenvolver pessoas você entendeu porque que eu contei a quantidade de colaboradores que tinha em torno dessa live aqui eu falei a gente vai impactar aqui uns 400 colaboradores mais ou menos beleza uns 400 casos então eles vão ser impactados eles vão ser impactados porque agora você já pensa diferente eu acho eu acho eu acho que nessa live a gente virou algumas chaves a gente porque não fui eu que virei você que virou também nós dois viramos essa chave juntos entendeu entendeu olha só a Hanna está falando aqui estou sem acreditar que uma mentoria fora de série dessas tenha menos de 300 pessoas cuidado pra não medir as coisas com a régua errada a régua não é o número de pessoas que tem nessa live a régua é o tamanho do impacto em cada uma dessas pessoas não é a quantidade de pessoas não é o número esse número aqui ele não serve pra absolutamente nada pra nada isso é pra nada isso é pra nada é um número daqui a 10 anos esse número aqui vai ser relevante usa o usa essa pergunta tá é uma pergunta poderosa qual o valor das coisas pensa daqui a 10 anos qual o valor da sua relação com os seus filhos com os seus pais pensa daqui a 10 anos qual o valor de um carro pensa esse carro daqui a 10 anos aí você coloca no devido lugar o valor de cada coisa não é um carro eu tenho um carro bom hoje eu posso comprar um carro muito bom mas daqui a 10 anos ele não vai valer nada nada vai ser uma sucata vai ser um ferro velho não vai valer nada então qual o valor que eu tenho que dar pra ele hoje o valor que ele vai ter daqui a 10 anos o preço dele só o carro que fala ah legal vou comprar esse carro aqui agora daqui a 10 anos não vai valer nada o quanto que esse número aqui em cima vai valer daqui a 10 anos nada absolutamente nada mas você ser um líder diferente a partir de hoje vai valer daqui a 10 anos vai muito porque com isso você impacta a sua equipe você impacta os filhos da sua equipe os cônjuges da sua equipe os amigos da sua equipe que você muda a sua equipe isso se alasta isso sim tem valor isso sim tem valor entendeu isso sim tem valor é um outro jogo cara é um outro jogo e a outra coisa é o seguinte quando você trabalha pelo servir e eu trabalho pelo servir eu sirvo quando você trabalha pelo servir você não conta a quantidade de pessoas para as quais você está servindo você conta a qualidade do serviço porque se o teu serviço tiver qualidade você vai usar técnico vai vender mais vai anunciar beleza tudo bem isso aí é a técnica mas depois que você começa a servir é a qualidade do teu serviço tem gente que fala para mim o seguinte nossa Conrado eu estava fazendo live aí só tinham oito pessoas são oito vidas são oito famílias são oito pessoas para as quais você está servindo sirva com a maior qualidade possível ah mas eu me desanimei eu fui embora você desconsiderou essas pessoas que líder é você que líder é você se não tiver cem se não tiver mil se não tiver dez mil se não tiver cem mil não vale que líder é esse cara você nunca vai chegar a cem mil se você não passar pelos primeiros dez pelos primeiros doze pelos primeiros vinte e cinco você nunca vai chegar nos cem mil se você não passar pelos primeiros trinta e dois entendeu qual é a qualidade do seu serviço qual é o impacto que ele de fato tem esse número aqui cara pelo amor de Deus isso não serve para nada para nada absolutamente nada tudo bem pessoal vou finalizar eu sou oito e vinte e quatro nem sei quanto tempo a gente está aqui são vidas não números é isso daí são vidas não números o que eu gostaria que você fizesse primeira coisa vou passar um dever de casa aqui para você primeira coisa você vai fazer o seguinte você vai você vai exercer a sua liderança ao longo dessa semana você vai exercer a sua liderança tá você vai olhar melhor para o teu time você vai assistir essa live de novo assiste de novo teve muito conteúdo bruto aqui muito assiste de novo mas assiste anotando eu vou deixar essa live salva lá no feed assiste anotando assiste anotando exerça a sua liderança se coloque no papel de líder tá e aí ao longo da semana a gente vai fazer um acordo aqui ao longo da semana você vai escrever no meu inbox texto curto por favor o impacto da tua liderança entendeu fazer uma conversa poderosa com aqueles colaboradores que não estão performando como você gostaria falar exatamente o que você gostaria ter uma conversa poderosa com o sócio assumir a sua liderança desenvolver as pessoas desenvolver os líderes então você vai fazer isso e você vai escrever para mim não importa eu leio todos estar todos eu não respondo porque não dá tempo eu respondo um ou outro não dá tempo não tem como mas eu leio tudo eu vou passando leio, vou passando leio, vou passando é importante eu saber que você usou bem esse tempo aqui então você vai exercer a sua liderança e você vai falar para mim vai falar você vai escrever lá com o lado fiz assim deu isso conversei com um colaborador meu foi uma conversa muito linda ou então cara conversei foi uma conversa difícil mas eu tive que demitir ele fala para mim fala para mim o que aconteceu o que aconteceu quando você exerceu a sua liderança entendeu manda inbox para mim eu leio tudo manda inbox tá bom se você lida lá eu li mas eu não cara tem pessoas que me pegam corrado eu tenho uma padaria como que eu faço para ganhar mais dinheiro puta velho faz o meu curso vai pronto acabou tá então escreva é importante tá escreva registre as tuas ações tá bom legal é isso e se você quiser e se você quiser estar comigo por quatro dias você gostaria você gostaria de estar exército dos trezentos excelente analogia serve para o filme e serve para a parábola para a parábola não serve para a história né do Gedeão né excelente analogia é isso meus amigos um grande abraço um grande abraço é outra coisa vou deixar essa live salva tá então ela vai ficar lá no feed é só você assistir de novo e depois me fala o que você achou dela legal abraço 97 reais 97 reais vai ser o preço do meu próximo workshop de dois dias ao vivo comigo e online scripts que vendem a gente faz uma tua por ano tá então essa próxima turma vai ser a turma desse ano vai ser a segunda turma no passado teve uma a gente vai fazer uma agora esse ano então workshop scripts que vendem para você aprender como criar scripts matadores para o seu time comercial clica aqui em algum lugar dessa tela vem aqui a gente vai ser a turma quem jáarı o seu time comercial eu acho que